As mulheres são conhecidas por cuidarem da sua saúde muito mais que os homens. Mas ainda assim, um dado do Ministério da Saúde aponta que até 2025, o Brasil pode chegar até 17 mil mulheres diagnosticadas com câncer do colo do útero. E aqui no Amazonas, os dados também preocupam. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Amazonas deve registrar cerca de 610 casos do câncer do colo uterino nesse ano de 2024. Mas, segundo os especialistas, esse câncer pode sim ser evitado através do exame preventivo que pode ser feito anualmente pelas mulheres. Câncer, que ele é curável e ele é prevenível, diferente do câncer de mama, câncer do colo uterino. E, infelizmente, ainda no nosso estado, a cada dois dias morre uma mulher com menos de 40 anos de idade. Então, esse é o principal impacto que nós temos para discutir a gestão de câncer do colo. E é inacreditável que, nos nossos dias, você tendo uma vacina que previne, você tendo um exame chamado preventivo, que todas vocês conhecem, esse preventivo sinaliza a possibilidade de que essa mulher um dia possa ter um câncer e, dependendo de algumas alterações que ele possa apresentar, você faz uma cirurgia chamada de colonização e, a partir daí, ela tem um câncer de colo. Ou seja, você tem tudo e não se resolve nada. Uma mulher, todos os exames, poderia fazer o seu preventivo. Se este preventivo der alguma coisa alterada, a UBS, a UBS, a UBS preventiva, eles vão encaminhar dentro da própria prefeitura, dentro do estado, para fazerem um exame chamado colposcopia. Se nesse exame tiver alguma alteração, ela faz uma biópsia. Se essa biópsia disser que ela tem uma lesão de alto grau, ou seja, uma lesão que, em dia, pode se transformar num câncer, ela é encaminhada para a fundação de secundia para realizar uma cirurgia que ela sai do mesmo dia chamada de colonização. Esse é o que. Um método importante para ajudar na prevenção é a vacina contra o vírus HPV, que é direcionada a meninos e meninas com idade entre 6 e 14 anos, que protege, inclusive, contra outras doenças. A vacina está para os meninos, para as meninas de 9 a 14 anos. Qual é a vantagem disso? Você vai prevenir o câncer de colo, da alimentação de mulheres e o câncer de pênis dos homens. Tem casos que o rapaz já chega aqui, todo tomado pênis dele, perde pênis dele, tem um cara novo ainda. câncer de reto e câncer da garganta também com relação com o HPV. Ou seja, ela traz uma série de proteção. Traz uma série de proteção, não é só o câncer do colo, mas é em torno de 6 câncer, inclusive câncer de vulva e câncer da vacina.